Tira o máximo partido do mundo digital do Missão Tech. Repleto de novidades, uma das mais inovadoras é a Realidade Aumentada, acessível por telemóvel através da app Leia RA, sempre que fizer scan nas páginas com este ícone. Também as animações 3D facilitam a visualização no espaço. Imagens animadas ganham vida na aula digital. Para produzir papel, é necessário abater árvores, geralmente eucaliptos ou pinheiros. Friso interativo para conhecer a evolução histórica. A invenção da roda foi um avanço tecnológico importante, com aplicação nos transportes. Vídeos de técnicas de trabalho exemplificam a execução ajudando o aluno. Vídeos como utilizar, dicas úteis para os alunos. Para fazeres uma correta medição, deves colocar o vértice do ângulo no centro do transferidor. Inédito! Vídeos com os mecanismos e máquinas simples. No final de cada capítulo, vídeos tutoriais de apoio aos projetos. Bolhas de papel cavalinho A4, régua, tesoura, cola, lápis de cor. Decora o corpo do avião e as asas ao teu gosto. Animações ET no dia-a-dia ajudam a explorar alguns conceitos. Quando ligamos entre si um conjunto de peças, podemos formar estruturas com diferentes formas, estabilidade e resistência. Skaipeloom, jogos que motivam os alunos através de ídimas. Kahoots, quizzes e questões de aula interativas que permitem consolidar os conteúdos de forma lúdica. Como grande novidade, para além do manual poder ser todo automaticamente traduzido para 80 línguas, o Missão Tech tem sínteses e vídeos com áudio e texto traduzidos por tradutores profissionais em 4 línguas. Inglês, francês, espanhol, ucraniano. Esta nova funcionalidade tornará as suas aulas mais inclusivas. No Missão Tech, o caderno de atividades inclui vídeos que explicam a execução das atividades. Para montar o carrinho, utiliza a planificação. Destaca os seis elementos que são fornecidos. Monta cada um dos elementos do carrinho. Dobra e vinca as linhas tracejadas e cola as abas. Grande novidade, manual interativo. Todos os recursos do Missão Tech estão já prontos a usar e inseridos nas páginas do manual interativo. Um ângulo relaciona-se com o espaço compreendido entre duas semirretas com a mesma origem. Resolva as atividades escrevendo nas páginas e faça a correção automática. Aceda às fichas do caderno de atividades ou do dossiê num só lugar. É mesmo prático de usar. Tudo disponível online e offline através de download da aula digital. Smart, ferramenta de estudo autónomo gratuita com a licença-oferta. Sintes, vídeos e quizzes permitem rever o essencial da matéria e receber feedback com correções automáticas. Realidade aumentada, animações 3D, vídeos de mecanismos, vídeos tutoriais, vídeos das atividades do caderno de atividades, infográficos, apresentações PowerPoints, simuladores, questões de aula, jogos, sínteses, links e muito mais em www.missãotech.te.pt Dê o salto e ligue-se já! Aula digital. Aprender é incrível! Lei Educação. Um ponto de encontro.